Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro. Boa noite. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje do Link Espírito Santo. Volta a chover forte na região metropolitana, uma árvore cai e destrói parte de uma casa no bairro Bonfim, em Vitória. Em Vila Velha, moradores ficam ilhados e motoristas e pedestres têm dificuldade para passar pelas ruas. Na serra, os alagamentos interrompem mais uma vez o trânsito na BR-101. E novos deslizamentos de terra são registrados na BR-262. O governador cobra melhorias do governo federal. E um homem escorrega e cai de uma altura de 10 metros do borro Mestre Álvaro, na serra. No quadro Esquina da Record News, você confere o som do músico James. E tem a Agenda Cultural, com as melhores dicas para você aproveitar o seu fim de semana. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta sexta-feira. O Link Espírito Santo está começando. Estamos ao vivo para todo o estado. Seja muito bem-vindo ao Link Espírito Santo. E a sexta-feira começou complicada aqui na Grande Vitória por conta das chuvas. Somente em Vila Velha choveu cinco vezes mais do que o previsto. A consequência? Vários pontos de alagamentos foram registrados em praticamente todas as regiões da cidade. Para os moradores de Vila Velha, a sexta-feira foi de caos. Logo no acesso para a terceira ponte, os carros já encontravam muita dificuldade para passar. No bairro Itapuão, um caiaque foi o meio de transporte usado por esses dois homens. E a situação era a mesma em várias outras ruas do bairro. Próximo ao terminal de Vila Velha, este cruzamento mais parecia um rio. A Avenida Carlos Lindenberg, uma das principais da cidade, novamente foi uma das mais atingidas. Nessa rua que dá acesso ao bairro Cobilândia, a água quase cobre os pneus dos carros. Não é tarefa fácil para o motorista que passa aqui, não. O Estevam é empresário, trabalha em uma oficina mecânica bem ali ao lado. Estamos aí com o exemplo agora de um carro que deu problema mecânico, trancou o motor porque aspirou a água, calça hidráulico. E é com a constante. E era um problema que, penso eu, que existe possibilidade de se resolver, né? Acho que basta vontade do poder público. Por causa dos alagamentos, a Prefeitura de Vila Velha suspendeu as aulas nas 101 escolas e creches do município. E a chuva também afetou os atendimentos na área da saúde em Vila Velha. Em Jardim Marilândia, a unidade de saúde teve de ser fechada por causa dos alagamentos. Outras unidades no município funcionaram parcialmente nesta sexta-feira por falta de funcionários, já que muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, Adriana. A gente quer receber a sua opinião sobre os assuntos do Jornal de hoje. Mande pra gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Aparecendo aí no seu vídeo, o telefone é o 27 999 27 69 43. Ainda hoje a gente quer ler a sua participação ao vivo aqui no Jornal. Em Vitória, a chuva também trouxe muitos transtornos nesta sexta-feira. Várias ruas da capital ficaram alagadas. E no bairro Bonfim, uma família levou um grande susto, como mostra pra gente a Anicomet. Olha só a situação dessa rua no bairro Bonfim, em Vitória. Aqui não tem calçamento. Blocos de concreto estão espalhados no meio do caminho. E quando chove, fica ainda pior. O seu Antônio mora aqui e não se conforma com essa situação. Tinha um projeto pra eles asfaltarem, melhorar a rua. Aí o que acontece? Isso já tá enrolando há anos já. Aí vieram agora um pouco, esses tempos atrás, uns dois, três anos atrás, meteram o trator aí, que não era assim não. Metei o trator aí, depois não tem o trator, que abriu pra passar a rede de esgoto, encanamento de água, ficou desse jeito. Pior. Tá pior do que tava. Antes se fosse deixar do jeito que tava, né? Porque agora tá assim, ó, quando o chão você vê a dificuldade pra subir, ninguém pode sair de casa, tem criança, meu filho deficiente aí de casa, ó. Não pode sair pra ir ao médio, pode ir pra lugar nenhum. É queda direto, se machuca, aí tá assim, abandonado. Descendo a ladeira, chegamos à casa do seu Marcos. A cozinha dele ficou toda quebrada depois que uma árvore caiu. Do lado de fora, dá pra ter uma noção dos riscos que a casa da família corre. Hoje de manhã, a Defesa Civil esteve no local e isolou a área. Já tem 25 anos que eu moro aqui, nunca ocorreu nada disso. Primeira vez. E o maior susto, porque era 8h30 da manhã, tava tranquilo, ia botar ração pra cachorra lá dentro, meu filho me chamou. Na hora que eu tava indo pro quarto, só escutei o maior estrondo. Quando eu virei pra trás, tava tudo desabando. E eu tentando correr e com problema na perna, e eu com maior medo, aí quando vi tudo no chão. Os prejuízos da família foram muitos. Tô passando o maior sufoco, porque as coisas que tinha lá dentro, perdeu tudo. Porque amassou tudo, não tive bicicleta, as coisas que eu guardava lá dentro, tudo se perdeu. Depois desse acidente com a casa do seu Marcos, ainda tem um outro problema. As pedras que ficam aqui no quintal. Ele diz que tem medo de que elas rolem e atinjam novamente a casa da família. Tem várias pedras lá pra cima. Meu medo é rolar alguma coisa. A gente, como é na parte de baixo, rolar, pegar nossa casa e ocorrer alguma tragédia. De acordo com a Defesa Civil, a cidade de Vitória está em estado de alerta. Há ainda riscos de que hajam mais deslizamentos de terra nos morros e encostas do município. Pelas redes sociais, o prefeito Luciano Rezende comunicou a suspensão dos serviços da prefeitura. O risco de deslizamento na cidade, deslizamento de encosta e de pedra, se mantém alto. E a cidade está sob uma pressão enorme. E muita gente que trabalha na prefeitura mora na Grande Vitória. Nós estamos cancelando as atividades hoje na prefeitura. Só vai funcionar os serviços essenciais. Outros locais da capital também sofreram com as chuvas. Essa rua do bairro Bento Ferreira ficou completamente alagada. Quem precisava passar por ali, teve que adiar os compromissos. Já estou ligando e desmarcando, porque não tem como... Olha lá, como é que está? Não vou arriscar, não. E para quem trabalha sobre duas rodas, esses dias de chuva não têm sido fáceis. Muito difícil, tá? Complicado trabalhar. Eu trabalho 24 horas na moto. Nossa, o alagamento piora. Nossa Senhora, é muito difícil mesmo para trabalhar. Deslizamentos também foram registrados na serra. Essa imagem impressionante mostra o momento exato em que parte de um barranco vem abaixo no bairro Nova Carapina. Um pedaço da laje da casa e algumas árvores são levadas pela terra. Segundo os vizinhos, a família continua no imóvel porque não tem para onde ir. As imagens realmente são bem impressionantes. Ainda na serra, a chuva também provocou muitos alagamentos. Mais uma vez, a BR-101 teve o trânsito interrompido. Os alagamentos na rodovia já viraram rotina. Basta chuver forte e a BR é completamente tomada pela água. Hoje não foi diferente. Olha só como ficou a pista. Essas outras imagens impressionantes são da rodovia Norte Sul, que mais parecia um rio. No bairro Planalto Serrano, várias casas foram alagadas. O balão aqui atrás do Rio de Show enchiu a ponto de inundar as casas, o carro, a rua. Bom, em nota, a Eco-101 diz que as equipes de conservação e recursos operacionais estiveram desde cedo nos pontos de atenção no perímetro urbano da serra. A equipe de engenharia realizou intervenções do canteiro central da BR-101 na altura do quilômetro 266 para criar um desvio e assim tentar melhorar o tráfego no trecho. Bom, e militares do Nota Aérea encontraram na tarde de hoje um homem que estava desaparecido depois de sofrer um acidente no Mestre Álvaro, na serra. O homem de 47 anos teria escorregado e caído de uma altura de 10 metros dentro de um curso d'água. Ele foi resgatado de helicóptero e levado consciente para o hospital Jaime Santos Neves. Bom, o link vai para um rápido intervalo e a seguir a gente continua falando sobre as chuvas aqui no estado. É rapidinho, a gente já volta. Link Espírito Santo de volta. E a gente continua falando sobre as chuvas que atingem o Espírito Santo porque a Defesa Civil reforçou o alerta do risco de deslizamento de terra em várias cidades do estado. Municípios de Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha têm alertas para deslizamentos de terra. Há um risco muito grande, principalmente para as áreas de encosta, pessoas que moram próximo a essas áreas de encosta. O solo já está bastante encharcado, já está bastante comprometido, ele fica pesado. Qualquer incidência de chuva que venha a cair sobre esse solo pode provocar o deslizamento de uma rocha, o deslizamento de terra e isso atingir alguma residência. Algumas cidades do norte do estado também estão sendo monitoradas. Quem mora em área de risco deve continuar em alerta e se perceber alguma mudança na estrutura da casa ou no terreno onde mora, deve imediatamente acionar a Defesa Civil. É importante continuarmos ligado ainda nos sinais que antecedem essa situação. Você percebeu um barulho diferente, você percebeu a rachadura no morro, é um sinal característico que alguma coisa pode acontecer ali. É importante acionar a Defesa Civil do município que você mora para que haja uma vistoria daquela área a fim de dizer se há ou não condições seguras de permanecer habitado. Bom, e como deve ficar o tempo aqui no estado nos próximos dias? Nós fomos ouvir o meteorologista do Incaper. Hoje as nuvens começaram a diminuir, já nesse começo da tarde, e o sol começou a aparecer em algumas áreas. A partir da manhã, o dia começa ensolarado em todas as regiões do Espírito Santo. Mesmo assim, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas à aproximação de um sistema frontal que deve ir em direção à costa capixaba na altura do litoral, deve provocar pancadas de chuva, principalmente nas áreas altas do estado. A partir da noite, essas chuvas devem avançar, podendo provocar pancadas de chuvas na Grande Vitória, no leste da região serrana e no trecho sul do noroeste do estado. Já no começo da semana, em razão do canal de umidade estar posicionado mais no sul da Bahia, a instabilidade começa a perder força, mesmo assim, a presença de ventos úmidos deve trazer a umidade no estado, o que deve manter o tempo chuvoso. Já na terça-feira, essa instabilidade diminui, com tendência de chuvas fracas, principalmente na metade norte do estado. Já a partir da quarta-feira, a tendência é que a nebulosidade comece a diminuir, o tempo volte a ficar abafado e não há previsão de chuvas em todo o Espírito Santo. A BR-262 registrou, nas últimas horas, vários pequenos deslizamentos de terra. O governador Renato Casagrande está em Belo Horizonte em um encontro com o governador mineiro Romeu Zema e falou em cobrar melhorias por parte do governo federal. Nós mostramos aqui no link desta semana a situação da BR-262, que vem sofrendo com os deslizamentos de terra. O problema pode se agravar ainda mais por causa de uma encosta que fica às margens da rodovia e que está com uma enorme trinca ameaçando ceder. Hoje, o governador Renato Casagrande falou sobre a situação da BR. É uma obra importante de ligação entre Espírito Santo e Minas Gerais e que precisa de investimento. Eu e o governador Zema vamos trabalhar juntos, mais uma vez, nessa infraestrutura. Infelizmente, é uma rodovia que hoje anda congestionada e ainda com problemas de conservação. Precisamos trabalhar para melhorá-la. Bom, a Assembleia Legislativa começou hoje uma campanha de arrecadação de donativos que serão entregues às vítimas das chuvas aqui no Estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas e calçados, além de colchões. Todas as doações devem ser entregues na Assembleia até a próxima quinta-feira, de sete da manhã às sete da noite. Hora da gente mudar um pouco de assunto. Em Colatina, o aumento de quase 80% no salário dos vereadores continua gerando polêmica. Nós vamos direto até lá saber mais detalhes com o Altemar Collen. E, Altemar, boa noite para você. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Por aqui é isso aí. O assunto que continua gerando polêmica na cidade é o reajuste dos salários dos vereadores de Colatina aprovados por eles mesmos. O percentual que chega aí a cerca de 80% e beneficia também secretários municipais. Além disso, na mesma sessão da última segunda-feira, os parlamentares colatinenses criaram o 13º para eles, para o prefeito e para o vice. E o presidente da Câmara do município de Colatina, o vereador Eliezo Bolzano, inclusive em carta aberta à população, tentou explicar o porquê da aprovação desse reajuste. Acompanhe os detalhes nessa reportagem. O assunto está gerando polêmica. O projeto, votado na última segunda-feira em regime de urgência, prevê um aumento de 80% nos salários dos vereadores, que passariam a ganhar R$ 7.290 mensais e não mais R$ 4.049, como é o salário atual. O projeto também concede aumento para prefeito, vice-prefeito, além de criar 13º salário para todos os cargos. A medida passaria a valer em 2021. Secretários municipais também serão beneficiados com aumento salarial de 86% e passariam a ganhar R$ 7.290 já a partir do próximo ano. Atualmente, o salário dos secretários é de R$ 3.900. Pela primeira vez, o presidente da Câmara de Colatina, Eliezo Bolzano, se pronunciou após a votação. Ele afirma que o aumento vem para corrigir uma defasagem salarial, já que o último reajuste foi em 2005. De 2005, que foi o último reajuste do salário de vereador até hoje, tem um déficit inflacionário de 92,5%. E ninguém em sã consciência vai dar um aumento desse em tempos de crise. Ele ainda justifica o aumento com a redução do número de assessores. Atualmente, cada vereador tem direito a quatro assessores. Depois do projeto, passariam a ter apenas dois. Questionado sobre a possibilidade de recuo do projeto, como aconteceu no município de Linhares, o presidente da Câmara não disse que sim e nem que não. Nós não paramos para pensar ainda nessa possibilidade. Situação que vem gerando muita polêmica e, através de nota, a prefeitura de Colatina informou que ainda não recebeu o projeto e que o único posicionamento que tem até agora é sobre o reajuste de 5% para os servidores municipais. E assim que o município receber esse projeto, irá analisar junto à procuradoria para, a partir daí, se pronunciar dentro de 15 dias. E essa situação também vem causando revolta entre o funcionalismo público municipal. Como nós já dissemos, recebeu apenas 5% de reajuste e nós ouvimos também a presidente do sindicato. O aumento para os servidores municipais de Colatina foi divulgado recentemente. O reajuste concedido pela prefeitura aos trabalhadores foi de 5%. Bem diferente do aumento proposto de 80% para vereadores e 86% para secretários municipais, previstos no projeto de lei votado na última sessão da Câmara Municipal. Pelo projeto, o salário do prefeito também sobe. Passa de R$ 9.758,00 para R$ 11.800,00, 20% a mais. Já o vencimento do vice-prefeito sobe 57%, passando de R$ 5.285,00 para R$ 8.300,00. Os números causaram revolta dos servidores municipais aqui em Colatina. A gente tomou um susto porque tem dois anos que nós estamos sem reajuste salarial. A gente vem tentando negociar, fazer as nossas perdas salariais serem valorizadas, as nossas condições de trabalho serem valorizadas. E aí, de repente, no calar da noite, na surdina, na falta de respeito, na faca altrua, a Câmara Municipal joga como regime de urgência um projeto que beneficia só a casa, o prefeito e o vice-prefeito. E os secretários. É de repúdio mesmo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio. A Em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações direto de Colatina. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e a seguir você vai conferir as nossas dicas para o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Não sai daí que o link volta já. Estamos de volta com o link em Rio Bananal. O uso de diplomas falsos para conseguir vagas na rede de ensino foi alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual. Quem traz os detalhes para a gente é o Claudio Alves, direto da nossa redação em Linhares. Oi, Claudio. Boa noite para você. Olá, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Adriana e a você que nos acompanha. Olha, uma investigação do Ministério Público Estadual sobre o uso de diplomas falsos para ingresso na rede pública de ensino de Rio Bananal. Essa operação começou no ano passado. Levou agora a assinatura de um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura da cidade. As investigações são de 2018. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado entre a Prefeitura de Rio Bananal e o Ministério Público do Espírito Santo. A previsão é de que professores e pedagogos que possam ser portadores de diplomas falsos sejam chamados para prestar depoimentos. Esta é mais uma fase da operação que apura o uso de diplomas falsos para o ingresso na rede pública municipal de ensino de Rio Bananal. Foi uma investigação interna do município de Rio Bananal que, comparando os diplomas com o local de trabalho de determinados professores, verificou indícios irregulares naquela expedição de documentos. E daí foi criando uma linha investigativa onde descobrimos que tinha muito mais pessoas envolvidas nesse mesmo esquema. O objetivo, segundo o documento, é dar oportunidade para que esses profissionais se manifestem voluntariamente e regularizem sua situação funcional. Pelo TAC, os profissionais deverão se apresentar munidos do diploma supostamente falso, de graduação ou pós-graduação, no prazo de 30 dias. Profissionais que tenham utilizado diplomas falsos para contagem de títulos em concurso ou ingresso no serviço público também serão convocados, inclusive quem já está aposentado. A finalidade das pessoas investigadas era obter pontos, principalmente pontos em títulos, para ingressar no sistema público de ensino. E muitos desses diplomas apresentados, tanto na contratação temporária como em concurso para ocupação de cargo efetivo, foram verificados indícios de fraude. E esses diplomas podem ser tanto materialmente como ideologicamente falsos. De acordo com o Ministério Público, há uma lista de possíveis portadores de diplomas falsos. Em relação ao concurso público realizado em 2015, com vigência até outubro do ano que vem, a Comissão Especial e a Controladoria de Rio Baranal analisaram 92 pastas funcionais. Foram encontrados 21 documentos irregulares. Ao verificar, ao analisar os processos internos dele, verificou que era impossível uma professora trabalhar no município de Rio Bananal e frequentar uma faculdade em Tocantins. Nós temos casos de faculdades de Rio Grande do Sul, Canoas, Virgenópolis. Era impossível ocupar dois espaços no mesmo tempo. E daí, eram casos específicos que foram firmados, eu fui buscar essas informações e me deparei com duas situações muito gritantes, igual o doutor Bruno falou. O primeiro é, a pessoa que deveria ensinar ética para os nossos alunos, a não serem corruptos aos nossos filhos, está ingressando no serviço público de professora através de um sistema de corrupção. E uma operação da polícia levou para a cadeia em Soretama o homem suspeito de vários assaltos ao comércio e a ônibus do transporte coletivo. Sidney Barbosa de Oliveira, 30 anos, estava sendo procurado há vários dias. Neste vídeo do sistema de monitoramento de uma padaria, o Sidney está atuando, segundo a polícia, cometendo mais um de seus assaltos. Nesta madrugada, uma força-tarefa composta por policiais civis de Linhares, Rio Bananal e Soretama, conseguiu chegar até ele. Sidney ainda tentou fugir, mas foi cercado e detido. Segundo a polícia civil, o suspeito já foi preso outras vezes, tendo saído da cadeia neste ano e voltou a cometer assaltos. A queda de uma árvore provocou o tombamento de um poste, danificando a rede elétrica na Avenida Ibirassu, do bairro Shell, nesta manhã. Ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande para os moradores da região. Três casas foram atingidas pelo poste. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica foi acionada e enviou uma equipe para fazer o reparo no local. A você, Fabiano, Adriana, eu desejo um bom final de semana. Até segunda-feira. Obrigado, Cláudio. Bom fim de semana para você e até segunda também. Bom, hora da gente ler as mensagens, né, Adriana, que chegam para a gente aqui. Temos aqui a participação do Lucas Novaes, lá de Jacaraípe, na Serra. Ele falou que impressiona a incapacidade do poder público a adquirir recursos para realizar obras que beneficiem a população em tempos de chuva. Todo ano acontece. Eles sabem dos problemas, mas só resolvem trabalhar quando o pior acontece. O Felipe de Santo Antônio, ele diz o seguinte. Um absurdo a situação dessa rua no bairro Bonfim. Sem calçamento e drenagem. No sol da poeira, na chuva é lama. A prefeitura precisa recuperar essa área. A impressão é de que quem mora lá está esquecido pelo poder público. Pois, a participação da quem está acompanhando a gente pode continuar participando. Vamos lembrar o telefone da sua participação. É o 27 999 27 6943. Ainda dá tempo de você participar e mandar o seu comentário. Bom, e hoje é sexta-feira e você já sabe, tem a nossa agenda para você ficar por dentro das melhores opções e se programar para o seu fim de semana. Sejam bem-vindos à nossa agenda. A partir de agora você fica por dentro das festas e eventos para curtir o fim de semana. E dá uma olhada no que rola logo mais. Daqui a pouco, às sete da noite, a dupla Rian e Rodrigo se apresenta no Barrerito Choperia, em Cariacica, dando a largada do fim de semana com muito sertanejo. Às nove da noite, o Hangar Gastro Bar na Serra recebe a festa a hashtag Sestou, com o agito de Breno e Lucas, Rayane Santana e DJ Malini. A dupla mineira Denis e Cristiano se apresenta na Woods, em Vitória, a partir das 11 da noite. No sábado, o grupo Pélio Morena e o cantor Richard Viana animam o Barrerito Choperia, em Cariacica, a partir das quatro da tarde. Às nove da noite, o Hangar Gastro Bar na Serra recebe a festa a terceiro tempo, com o agito de João Felipe e Rafael, Bianca Vedova e DJ Malini. Também, às nove da noite, o Embrasado em Vitória promove a festa Sertanejo Embrasado, com a apresentação de Bruno Rosa. Já no domingo, a partir das cinco da tarde, tem Tardezinha do Leste, com Glauco, Junto e Misturado e Chip DJ. Também, às cinco da tarde, Breno e Bernardo se apresentam na Barrerito Choperia, em Cariacica, na festa Rock da Tarde. Na fluente, em Vitória, tem a festa Arrasta a Pé da Ilha, com a banda Alcalino, às seis da noite. Também tem opção para quem gosta de teatro. O Teatro da UFIS recebe o espetáculo Nasce uma Estrela. As apresentações serão no sábado, às duas da tarde, e no domingo, a partir das sete da noite. Confira agora os filmes que estão em cartaz na sala de cinema. Midway, Batalha em Alto Mar, traz a perspectiva de americanos e japoneses que lutaram no Oceano Pacífico em julho de 1942. Através de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e o horário dos ataques japoneses, num dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial. Em um dia de chuva em Nova Iorque, um casal planeja uma viagem romântica à cidade. No entanto, quando chegam ao local, os planos mudam. Ela descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com um famoso diretor de cinema, e ele acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, o casal descobre novas paixões e oportunidades únicas. Em A Grande Mentira, um golpista não resiste em aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece uma recém-viúva online. Porém, à medida em que a mulher abre sua casa e sua vida para o vigarista, e ele se surpreende quando começa a se importar com ela. Eu sou o morto. Você não o conhece! Na Netflix tem estreia de série nacional para maratonar no fim de semana. Bem-vindo, recém-gerado Ângelos. Se o chefe te criou, é porque os humanos precisam de você. Em Ninguém Tá Olhando, um anjo da guarda novato no sistema Ângelos faz descobertas chocantes e decide quebrar todas as regras oficiais de proteção dos humanos. Eu sei que é sedutor vivendo um mundo sem regras, mas é uma armadilha. A vida não é aleatória por acaso. Não importa o quanto a gente tente se afastar da família, todo mundo precisa voltar para casa no Natal. Segredos de Natal faz uma viagem ao passado, nesta série dividida em três partes que explora as complexidades da história de uma família. E se atrai. Por hoje é isso. Se você procura mais eventos ou quer reassistir a agenda, é só acessar simnoticias.com.br barra Agindo Sim ou procurar por Agindo Sim nas redes sociais. Até a próxima! O link vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir o som do músico James no quadro Esquina da Record News. É bem rápido, não mude canal, a gente já volta. A gente já volta. Link Espírito Santo de volta. Em São Mateus, um bebê de 26 dias morreu engasgado enquanto era amamentado pela mãe. Quem nos traz mais informações sobre essa tragédia é a Nariane Lopes, direto da nossa redação em São Mateus. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite Fabiano, boa noite Adriana, boa noite a você que está nos assistindo. Vamos dar início aos destaques de hoje falando sobre este caso que aconteceu na manhã desta quinta-feira, onde um recém-nascido de apenas 26 dias acabou morrendo. A tragédia aconteceu no bairro Vitória, aqui em São Mateus. O bebê acabou se engasgando no peito da mãe, que no desespero chamou os vizinhos para tentar ajudar. Após chamarem os vizinhos, a mãe de 23 anos e o pai, um adolescente de 16, resolveram levar o filho para o hospital Roberto Silvares. Mas já era tarde. Logo que deu entrada, foi constatado que o bebê já estava morto. E para reforçar a importância da doação de sangue e sensibilizar novos doadores, o dia 25 de novembro é celebrado como o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para quem ainda não sabe, o Hemocentro de São Mateus é responsável pela região norte do estado. E para manter este atendimento, os bancos de sangue precisam estar abastecidos, o que para a unidade é um desafio diário. É um privilégio você ser um doador, você está salvando vidas, você está tirando um pouquinho de sangue que vai dar vida a uma pessoa que está necessitada. Então, essa é a importância do Dia Mundial do Doador de Sangue. O processo de doação é simples. Primeiro, a identificação. Depois, o doador passa pela triagem hematológica, com a ferição dos sinais vitais. Logo após, vem a triagem clínica. É feita a triagem, umas perguntinhas básicas, né, de todo o processo de doação, para a pessoa ser apta ou não para a doação. A duração da coleta é de 5 a 15 minutos e são coletados em média de 400 a 450 ml de sangue, além de amostras para exames laboratoriais. A gente precisa manter uma qualidade do sangue, né, e buscar a qualidade é também a gente fazer essas pesquisas das doenças que podem ser transmitidas pelo sangue numa transfusão. Após a doação, o doador deve permanecer no mínimo durante 15 minutos para ser observada se há reação adversa imediata após a doação de sangue. Você tem que comer, faz seu lanchinho, descansa, aí sim você pode sair, porque às vezes você sai lá fora um sol quente demais, aí você acaba passando mal, dando uma reação. O Hemocentro São Mateus possui cerca de 30 mil doadores cadastrados. Em média, são 30 doadores ao dia e para atender 14 municípios. E para que esses 14 municípios sejam atendidos, a Unidade São Mateus possui um projeto chamado Coleta Externa. A coleta externa, ela para a gente é muito importante, né, o nosso Hemocentro, ele não é muito bem localizado, a gente está longe do centro, daquele fluxo, né, constante de pessoas. Tem doadores aqui de São Mateus, que tem que pegar dois ônibus para vir aqui, né, os outros municípios não têm um banco de sangue, né, não tem aonde fazer doação, então querem doar, querem ajudar o próximo, mas não tem como. E aí a gente desenvolve esse projeto, já tem 10 anos ele, que ele acontece, né, e é bom por isso, a importância dele é essa, conseguir abastecer o nosso estoque e proporcionar aos municípios, né, quem não tem como vir aqui com frequência doar, fazer a sua doação. E por hoje é só, voltamos agora ao estúdio em Vitória com você, Fabiano. É com você, Adriana. Obrigada, Nariane. Vamos ler aqui as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp. Amélia Lemos de Colatina, ela diz, Um absurdo essa explicação do presidente da Câmara de Colatina para esse vergonhoso aumento. Correção de uma defasagem, isso é roubo revoltante. Olha, também tem aqui a mensagem da Maria Eduarda, da Praia da Costa. Ela fala, boa noite, Fabiano. Adriana mora em Vila Velha, ficou muito apreensiva quando começa a chover, porque sei que vai alagar tudo. E também tem muito mau cheiro dos valões. Infelizmente, a poluição contribui para isso acontecer, com as pessoas que jogam em lixo no valão, a opinião da Maria Eduarda, da Praia da Costa. A Alexandra, ela diz que é de Nova Venecia, que ela está ligada no link, e que o marido Américo Elias de Souza Neto não perde um jornal. Deseja um bom final de semana para a gente. Bom final de semana para você também, Alexandra. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigado. Olha, também tem aqui a mensagem do Antônio de Itapuã, lá em Vila Velha. Ele fala, boa noite, Fabiano. Adriana, em relação a chuvas aqui em Vila Velha, ficou a situação muito tensa. Não conseguiu sair de casa para trabalhar hoje. Tudo alagado, fora o prejuízo com o carro na água. Mesmo na garagem, peço para o poder público olhar mais para a nossa população. Opinião do Antônio de Itapuã. A gente agradece a todas as participações. Lembre-se sempre de participar conosco, mandar o seu comentário ao vivo, de 6 a 7 da noite. Bom, uma carreta carregada com blocos de granito se envolveu em um acidente no sul do estado. Nós vamos direto para a nossa redação, em Cachoeiro de Itapemirim, conversar com Samuel de Fraga, que tem mais detalhes para a gente. Ei, Samuel, boa noite para você. Fabiano, Adriana, boa noite a vocês e a todos. Desta vez o acidente aconteceu na BR-482, na rodovia do Contorno, trecho que liga Santa Rosa, em Cachoeiro, à rodovia do Frade. O motorista teve escoriações leves e foi encaminhado para a Santa Casa, aqui de Cachoeiro. A carga se soltou e o trecho ficou lento e em meia pista. E a polícia pede cautela aos motoristas que passarem por ali. Bom, e com a chegada da data mais esperada do ano, o comércio de Cachoeiro já está colorido com a venda dos produtos natalinos. Eu e a cinegrafista Edith Vanina fomos às ruas conferir as novidades para esse ano. Se engana quem ainda pensa que é cedo para começar as compras de produtos natalinos. O comércio está abarrotado de novidades para quem segue a tradição. Acredito que é para aproveitar mais essa época que é tão bonita, né? E também as novidades que chegaram esse ano, árvores de formato diferente, bolas em tons diferentes. Então, tem chamado bastante atenção do pessoal. Nas lojas, o trabalho é de ornamentação e o colorido dos produtos natalinos chama mesmo a atenção. A Sandra veio procurar adereços para enfeitar a igreja. É muito importante para mim, é uma data muito especial. A gente não pode deixar passar em branco, né? As bolas em tons diferenciados chamam mesmo a atenção. Os preços e modelos das árvores aqui são variados. As canadenses são as mais procuradas. Nessa outra loja, colocaram os produtos logo na entrada e investiram alto para esse ano. A empresa investiu muito, muito em penduras, enfeites, pisca-pisca. Árvores de natal também bastante, modelos que a gente não tinha, a empresa investiu. As árvores aqui passam dos dois metros de altura. Essas parecem estar cobertas de neve. Bonitas, né? Os modelos de Papai Noel são diversificados. Tem os mini presépios, as tradicionais guirlandas, tem gorros, estrelas, máscaras. O prateado e o dourado não saem de moda. É muita opção. A Fernanda veio às compras e trouxe a pequena Eduarda, que está encantada com tudo que vê. E está com a cestinha dela cheia. Natal é tradição, né? Família, amigos, tudo reunido em volta da mesa. E agora com o Eduardo a tradição ainda veio mais forte, né? É algo que ela busca, está sempre buscando. E a gente continua com essa tradição. Os papais noéis que se mexem são um verdadeiro sucesso. Olha esse que canta e dança. E encantou a pequena Eduarda. Ela nem pisca. É porque eu não entendi. O Natal é mesmo uma das épocas mais esperadas pelo comércio. E a prova disso é a grande procura pelos adereços que já começou. E em meio a tantas novidades, o verdadeiro campeão de vendas ainda é o tradicional. O campeão de vendas hoje são os pisca-piscas, principalmente os de LED, que tem aquela luz mais forte, né? E as árvores, principalmente as nevadas, que tem um branquinho na ponta e está bem diferente. A Dona Elie está se antecipando com os presentes e com os enfeites. Para ela, a data é especial em dose dupla. Muito especial. E aí acontece que eu também sou aniversariante do Natal. Olha que coisa boa. Vai ganhar presente nobro? Com certeza. Já está encomendado. Bom, são produtos incríveis para todos os bolsos e gostos. Mas o que vale mesmo é não esquecer o verdadeiro sentido de uma das datas mais especiais do ano. É o dia que confraterniza toda a família junto, reunida, para que se confraternize ao nascimento de Jesus. Entendeu? Isso é uma época em que todo mundo está em amor. Nossa, e são muitas opções, hein? Bom, e quem quer adotar um filhote de cachorro ou gato, tem feira de adoção amanhã na Linha Vermelha, próximo à antiga estação ferroviária. A partir do dia 8 de dezembro, começa o abandono de animais. Já começou antecipado. Esse mês a gente já pegou vários animais de raça na rua. E as pessoas pegam um animalzinho pequeno, vai crescendo e aí tem gasto com vacina, que não é barato, tem gasto com ração, tem que arrumar um lugar para ficar no verão. As casas de praia não aceitam cachorros, eles não querem pagar lugar para deixar o cachorro, nem pet sitter, nem hotel. E aí eles jogam o cachorro na rua. E esse cachorro não sabe sobreviver na rua porque ele só come ração, ele não sabe comer. Porque nós vamos colocar 5 filhotes de cachorro, 13 filhotinhos de gato e 2 cães adultos. Vamos estar vendendo torta salgada e bazar a R$ 1,00. Vamos vender tudo. Então tá aí, você que está afim de adotar um animalzinho, essa é a oportunidade. Feiras de adoção de cães e gatos, é a partir de que horas? A partir das 9 da manhã até as 2 da tarde. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto na segunda-feira com outras informações aqui da região sul. Bom final de semana para vocês e muito boa noite, hein? Obrigada, Samuel. Bom, você já sabe que toda sexta é dia de música aqui no Link, tem a esquina da Record News. E hoje o Rodrigo Schroeder recebe o músico James. É com você, Rodrigo. E hoje o Rodrigo Schroeder recebe o músico James. Seja muito bem-vindo a mais uma esquina da Record News. Hoje com o som do James, você já vira um pouquinho desse estilo. James, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como é que a música começou na sua vida? A música está presente desde quando eu nasci, que os meus pais colocavam lá o DVD dos clássicos do rock, me colocavam sentadinho assim, eu bebezinho assistindo e vendo os caras detonando lá. E eu, não, eu quero ser igual esses caras aí. E foi ouvindo e ouvindo e comecei a me envolver realmente. Quanto tempo profissionalmente? Gente, o James, ele tem 20 anos, né? Se eu perguntar pra ele, há quanto tempo ele está, há quanto tempo profissionalmente, assim? Tem, vai fazer seis anos que eu toco. Seis anos. E eu comecei a cantar no final de novembro. E você faz parte de uma produtora, não é isso? É, eu faço parte da Solo Santo. A Solo Santo é uma gravadora independente que fica em Rio das Ostras. E tem vários artistas lá, do trap, do rap, do funk. E agora chegou eu com o acústico e tem uma galera lá, os caras representam, só moleque bom. Então toca mais uma música pra gente aí do seu trabalho. Então, esse som aqui, ele está no canal da Solo Santo. Se chama Baianinha. Vamos ouvir. E é mais ou menos desse jeito. Oh, baianinha, por que você não vem aqui? Oh, baianinha, hoje eu tô louco pra te ver sorrir. Que mina é essa, mano? Tô vendo uma miragem, pôr do sol da minha laje. Pode ficar à vontade aqui na minha humilde residência. Sua presença me faz ver. A noite vai caindo, eu quero teu sorriso. Seus olhos são tão lindos. O meu rádio toca, eu te convido pra dançar. Quaché, Bahia, Carnaval. Bacana. Mais ou menos assim. Você falou que esse clipe, né? Tá no canal da Solo Santo. Então passa pra galera nas redes sociais, quem quiser conferir. O Insta da Solo Santo é arroba solosanto oficial. E o meu é arroba james sampai underline. Meu Facebook é só james, j-a-m-e-s. Quem quiser, dá uma conferida lá que só tem coisa boa. E onde você se apresenta geralmente? Então, eu toco mais em Guarapari, que é onde eu moro, né? E aí sempre rola bazinha, resenha com os amigos e... É o jeito de você levar ali, né? Seu som pra galera. Queria muito agradecer, James, a sua presença. Agradecer pelo seu som. A esquina da Record News fica por aqui. E eu vou pedir pra você tocar mais uma música pra encerrar. Então, inclusive, vai rolar o Baile da Solo Santo, dia 11, mês que vem, lá em Rio das Ostras. Quem puder... Quem animar, né? Ir pra região dos lagos. É nesse pico. É nesse pico. Sei que você tem saudade, mas eu tô legal Hum, sensacional, porque o mundo gira Tentei te fazer feliz, mas você duvidou E o link Espírito Santo desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em si, noticias.com.br. Uma ótima noite pra você e um excelente final de semana. Boa noite e até segunda. Record News, informação pra você crescer. Boa noite e até segunda.